Senhoras e senhores, Joana Sousa vai cantar uma canção, Porto Santo. Vamos ouvir-la, vamos a ela, vamos minha gente, vamos. Porto Santo é uma ilha pequenininha, que fica a beira do mar. Porto Santo é uma ilha pequenininha, que fica a beira do mar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. A praia do Porto Santo, muito povo a quer reconhecer. A praia do Porto Santo, muito povo a quer reconhecer. Também há mil ansias, boas e descosas, que há para se comer. Porto Santo é uma ilha pequenininha, que fica a beira do mar. Porto Santo é uma ilha pequenininha, que fica a beira do mar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tás uma praia tão bonita, muito povo nela quer se banhar. Tchau.